E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o vereador André Bittencourt. Por quê? O André Bittencourt, gente, ele está organizando uma audiência pública para discutir a situação do Cinturão Verde aqui de Três Lagoas. Essa audiência pública aconteceria hoje, só que ela foi adiada. Vereador, é isso? Bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, Ana. Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite para que a gente possa estar aqui explanando para a população o que acontece na política local e o trabalho que a gente vem desempenhando em diversas áreas hoje, em especial no Cinturão Verde. Já fiz uma audiência pública no ano retrasado, visando uma melhoria no Cinturão Verde, visando um atendimento melhor às famílias que estão lá. E houve grandes avanços nessa audiência pública. E, novamente, estavam dispostos a fazer uma nova audiência pública com o intuito também de chamar a atenção do poder público para que possa começar a resolver as pendências que tem lá. Tendo em vista que, hoje, a situação do Cinturão Verde já está judicializada. Só que a gente sabe que, quando entrou na justiça, acaba tendo uma mora muito grande. Só que tem pessoas que moram lá e que precisam ter um atendimento, independente da demora da justiça. Quando a justiça determinar, aí tem que se cumprir. Mas, enquanto isso não acontece, e a gente sabe da mora, tem pessoas que moram lá e que têm que ser assistidas. Então, tem que ser demonstrada a situação das pessoas lá. Então, o intuito dessa audiência pública seria o debate referente às famílias que não são assistidas pelo poder público, de que forma que essas famílias possam ser assistidas, de que forma que as atividades lá podem ser desempenhadas. Eu não digo que o poder público não assista, mas tem algumas pessoas que, por já serem mais antigas, têm a assistência diária e as pessoas que vieram depois não têm. Então, isso teria que ser contornado e teria que ser reorganizado. Então, a audiência pública seria nesse intuito. E pensar um pouco, além do Cinturão Verde, nas famílias que estão lá. Que, na verdade, o Cinturão Verde é uma área muito importante em Três Lagoas, é uma área pública, mas tem famílias morando lá, tem pessoas morando lá. Que padecem de uma certa estrutura, para eles poderem tocar a vida lá, que é a agricultura familiar, que algumas conseguem exercer e outras não conseguem por falta do mínimo de estrutura, para que possa se manter lá no Cinturão Verde. Exatamente. Isso é que a gente ouve muito. A gente anda lá, inclusive, vê que tem lotes que produzem, mas tem lotes que não têm aquela produção. As pessoas colocam que não cumprem a finalidade social. Mas, às vezes, pela dificuldade. Precisa ter um apoio, enfim. Senão, fica difícil a produção. Exatamente. Agora, eu volto a repetir. Na verdade, algumas conseguem fazer, porque tem um apoio, tem uma estrutura vinda do poder público, que é louvável. Mas outras famílias não têm. Até porque vieram depois, e eles não conseguem, por si só, manter essa função social. Só que também é a única morada deles. E não é por falta de não querer. Eles querem fazer. Mas precisam de um trator, porque são lotes grandes. Só algumas famílias que conseguem esse trator, porque são famílias, de fato, que já estão lá há mais tempo, que já têm um cadastro. Outras pessoas entraram depois, mas que tentam manter a função social, mas por falta de estrutura, falta de um conhecimento mais técnico, que passem para eles como é a agricultura familiar. Até para a venda dessa agricultura familiar, eles têm dificuldade, quem não é cadastrado. Então, isso é que tem que desmistificar. Isso tem que deixar de existir. Porque todos são uma família ali, todos querem a mesma situação, viver do Cinturão Verde. Então, nós precisamos organizar isso. E o ideal, vereador, é que essas pessoas pudessem estar fornecendo esses produtos, inclusive, para as escolas, agricultura familiar, para o próprio comércio de Três Lagoas também. Exatamente essa é a função. Quando foi criada a estrutura do Cinturão Verde, há anos e anos atrás, era para isso, para que pudesse ser distribuído pelo principal comprador ser a administração municipal. Que alguns conseguem fazer essa venda, outros não conseguem. A grande maioria não consegue. E ficando sem... Além de não ter para quem vender, não tem como produzir, porque não tem um conhecimento técnico. Ver, sabe como é que planta, mas não tem. Falta uma estrutura, falta uma ajuda para que essa função social, como a gente sempre bate na tecla, que é o plantio da agricultura familiar, seja de fato concluída. Eu tenho certeza que se entrar num consenso a administração municipal, promotoria, Ministério Público e Justiça, eu tenho certeza que o Cinturão Verde vai se tornar um grande produtor da agricultura familiar. Pois é, outra questão é com relação ao contrato, né? Muitas famílias cobrando, o contrato já venceu, não vai ser assinado, aí tem a questão do contorno rodoviário, que vai passar em parte do Cinturão Verde também. São situações que precisam ser analisadas, resolvidas, né? Sim, a questão dos contratos, eu acho que, igual eu falei, judicializou, né? Quando você judicializa, é a Justiça quem determina, mas é um processo muito moroso, muito complexo, né? Porque além de Prefeitura e os moradores tem os terceiros interessados, né? Que são as pessoas que vieram depois. Então, você tem que notificar um a um, é um processo, vai ter uma mora muito grande. Só que as pessoas que moram lá não podem esperar esse processo, determinar como vai ser feito. Foi apresentado planos, né? Para que as famílias pudessem ter lá a sua produção, só que se demora muito a Justiça. Então, essa audiência é para que, de forma imediata, haja um recadastramento, haja uma boa vontade, né? E essas famílias possam, de imediato, já serem assistidas pelo Poder Público, né? Independente do que vem pela frente. Aí, se vir uma decisão judicial da forma que vier, tem que ser acatada. E não depende, não depende mais de força política, não depende mais, depende da Justiça. Mas, eu creio que isso demore muitos anos para que desenrole. E as famílias estão lá, de qualquer jeito, jogadas, precisando dessa assistência, né? Então, o intuito é chamar a atenção do Poder Público, não para o Cinturão Verde, mas para as famílias que moram lá. As famílias precisam, né? Elas precisam ser assistidas, elas precisam de uma estrutura do Poder Público lá, né? Então, a gente chamou grandes palestrantes que iriam vir, né? Que vão vir, mas para demonstrar isso, né? Para demonstrar até a área do Cinturão Verde, o que é aquela área, se realmente ela pode ser utilizada para essa finalidade, de que forma que ela pode ser utilizada, uma forma bem técnica vai ser debatida. E apresentado isso, a administração municipal, se possível, apresentar isso dentro do processo, né? Que está sendo movido com outros moradores, para que a gente possa esclarecer de forma técnica, né? De forma técnica a situação do pessoal lá. Mas tudo que a gente está fazendo é para tentar amenizar o sofrimento das pessoas que moram lá. Bom, essa audiência pública aconteceria hoje, né? Não foi possível por conta de agenda de alguns palestrantes. Foi marcada para quando? Olha, nós estamos acabando de organizar, eu creio que ela vai acontecer agora em junho, tá? Estamos acabando de fechar as agendas, certinho, né? Para que ela aconteça em junho, né? No começo de junho nós vamos estar organizando, tá? E vamos fazer uma ampla divulgação para que a população de fato entenda. A gente só escuta falar cinturão verde, mas normalmente as pessoas não sabem o que é lá porque não convivem com o pessoal lá, né? Eu tenho andado muito lá dentro, tenho conversado com grandes moradores lá dentro, e a gente escuta a necessidade do pessoal e a vontade que eles têm de produzir, de trabalhar, sabe? Todos que estão ali, fui em várias reuniões lá, eles têm muita gana, muita vontade de querer trabalhar, só que eles padecem de estrutura e padecem de entendimento da área, né? Então, isso é uma situação que a gente tenta chamar atenção. E também, né, que é uma das grandes viabilidades dessa audiência pública, é também demonstrar tanto para a administração como demonstrar tanto para a promotoria e para a justiça que ali é uma área que pode ser sustentável, uma área que pode ser realmente, eles podem ser grandes produtores da agricultura familiar. Com certeza. E essa questão do contorno também precisa resolver a situação daquelas famílias por onde o traçado vai passar, né, André? E uma das grandes questões são essas. A gente sabe que é uma área pública, né? Quando o poder público precisa da área, infelizmente, não se há o que fazer. Isso é fato, né? Ninguém, nós não precisamos enganar ninguém que vai se resolver, de fato. Agora, o que tem que ser feito? Tem que se dar um fim, as famílias que estão lá. Tem que se resolver o problema delas, né? Que isso daí também, eu tenho certeza que nós estamos brigando por isso, a Câmara Municipal vai brigar por isso, né? Para que essas famílias não fiquem desamparadas, né? Elas têm colocado a vida inteira de estrutura lá, né? Algumas vão ser remanejadas para alguns lotos que estão vazios, né? Mas, de fato, o que tem na vida está lá. Uma construçãozinha, uma cerca, e o que parece poucos para um é a construção de uma vida para outros, né? Então, a gente tem que pensar realmente nas famílias que vão sair. De fato, não tem como você evitar que isso aconteça, né? De fato, se o Poder Público precisa daquele pedaço de área, infelizmente, vai ser utilizado porque a área pública e a finalidade da área pública é ser utilizada pelo Poder Público, né? Então, vai ser utilizado. Mas, nós não podemos deixar de pensar nas famílias que elas têm que ser realmente indenizadas, né? Muito embora a gente veja que há uma restrição na indenização, porque é uma área pública e você não indeniza. mas eu tenho certeza que a Câmara, junto com a Prefeitura Municipal, Promotoria, nós vamos achar uma situação que não deixa as famílias desamparadas. Exato. André, aproveitando a oportunidade, falando um pouquinho sobre os seus trabalhos no Legislativo, né? Como que você avalia esse ano de 2022? Como está sendo? Projetos? Enfim. Olha, na verdade, o ano passado um pouco difícil ainda por causa da pandemia, mas a gente tem trabalhado bastante, a gente tem entrado em várias áreas, né? da sociedade, nós temos projetos que nós vamos direto nos bairros, voltamos esse ano, né? Porque em 2022, igual eu falei, estava naquela pandemia, esse ano que já, que a gente está vendo que está voltando à normalidade, inclusive a economia, começando a estabilizar novamente, né? Então, a gente começou os nossos trabalhos de sempre, apresentando nossos projetos de leis, apresentando... Terça-feira mesmo foi aprovado um projeto meu para quem tem assínio de torré, né? que as pessoas... Para enaltecer, né? Para que as pessoas saibam qual é essa síndrome, para que as pessoas consigam entender algo além, né? Um pouquinho da síndrome que as pessoas têm, que é a questão de autistas, né? Nós temos projetos também que vão de encontro, algumas outras síndromes, né? Para que as pessoas comecem a entender, de fato, os seus semelhantes, né? Então, a gente tem alguns projetos aprovados, temos ido aos bairros, né? Nós temos aquele projeto nosso, que é uma brincadeira, que é o nosso Toro Mecânico, né? As pessoas não entendem muito, né? O que vai lá no bairro? Mas é uma forma do vereador ter um contato com a população, a gente tem que criar um motivo para estar lá, né? Então, a gente vai nos bairros, faz uma brincadeira, que é um campeonatozinho de Toro Mecânico, né? E a molecada brinca e tal, mas o vereador está lá junto com a assessoria colhendo informações, né? O que o bairro precisa, né? Então, a maioria dos projetos de lei que nós temos, das indicações, vem desse projeto, né? Nós temos um projeto também pensando em Três Lagoas, que a gente vai aí já uma coisa mais séria, que nós vamos realmente para escutar a população. Então, eu tenho ido em todos os bairros, né? Tenho bastante em Novo Oeste, Vila Piloto, né? Eu tenho andado um pouco mais nas periferias de Três Lagoas, né? Os bairros um pouco mais carentes, porque realmente são aqueles bairros que necessitam da presença do vereador e necessitam do poder público, né? Às vezes o pessoal, pô, mas não vem num outro bairro? Eu falo, eu vou em todos os bairros, mas eu focalizo o meu trabalho voltado para os bairros mais carentes, que é lá que padece de estrutura pública, né? E como que você avalia em termos de atendimentos, né? Em termos de obras na cidade, questão de infraestrutura, está melhorando ou precisa ser melhorado mais? Olha, Ana, a gente vê uma evolução muito grande, a gente tem que realmente avaliar de forma correta, né? Três Lagoas está realmente um canteiro de obras, né? Óbvio que como a cidade cresceu de forma desordenada, bairros foram criados de forma desordenada, isso tudo onera o poder municipal e padece dinheiro. Tudo que você vai fazer depende de muito dinheiro. Você vai passar um asfalto que seja, são milhões, não adianta, é isso, né? E o que nós temos notado? Que tem avançado muito na questão de obras, de infraestrutura. Precisa melhorar? Precisa. Mas quando a gente vê evolução e uma vontade de que essas obras cheguem nos bairros que necessitam dessa infraestrutura, aí nós temos a certeza de que estamos no caminho certo. Então, eu tenho visto isso, as obras estão chegando nos bairros, mas não nos bairros, nos bairros mais carentes, né? A gente vê quando chega ali no Carandá, chegou uma grande parte ali de asfalto, né? Nos bairros ali, na Violeta 1 e 2, algumas ruas sendo pavimentadas, ruas principais, né? No Imperial, a gente vê chegar, que são bairros que foram esquecidos por tudo e por todos, né? E a gente vê que a infraestrutura está começando a chegar. E quando a gente vê começar a chegar, a gente vê que o caminho está certo. Quando chega nos bairros carentes e a estrutura, o caminho está correto. O que você acha que ainda é prioridade que precisa ter um pouco mais de atenção do poder público? Olha, nós temos ouvido falar em inúmeras áreas, né? Porque a gente consegue evoluir, né? E a evolução não aparece. Mas quando acontece um problema, o problema, mesmo que seja em um local, seja em outro, ele acaba ficando maior do que a solução, né? Então, a gente viu, óbvio, que nós precisamos ter uma evolução na saúde, né? A gente vê que os prédios são novos, um hospital regional está sendo... vai começar a funcionar em julho. Então, a gente vê que é notório que a saúde tenha evoluído. Mas a gente nota que há falhas que precisam ser corrigidas, né? Então, a gente vê que na parte da saúde nós precisamos melhorar. Não quer dizer que não estamos melhorando. Está sendo melhorado, né? Só que a gente vê ainda que há uma demanda que precisa evoluir, né? Mas quando a gente vê que há um esforço da administração municipal, estadual e federal para que a saúde melhore, então quer dizer que há uma luz no fim do túnel. Não estou dizendo que é uma maravilha, mas há uma luz no fim do túnel e há uma vontade dos governantes em melhorar. Isso é importante, né? Temos também a questão de infraestrutura na questão de drenagem, né? Que também a gente vê uma... A gente vê áreas alagadas entre as lagoas, né? Pessoas perdendo os seus móveis, perdendo tudo que conquistou na vida quando há uma chuva muito forte, mas nós vemos também uma vontade do governo municipal, estadual e federal em querer melhorar isso, né? Tanto é que começou a se gastar com drenagem e poucos prefeitos têm essa coragem de gastar em drenagem. A verdade é essa. Porque é uma obra que custa muito dinheiro e fica debaixo da terra, né? Depois que tampou, ninguém lembra que ela existe, né? Então, tanto é que passaram mais de 100 anos e o investimento começou agora, né? Investimento de fato e de direito nas principais áreas de drenagem. Mas eu fico só contente, né? Porque a gente vê que há uma intenção dos governantes, há uma intenção da Câmara Municipal em fazer uma melhora. Isso é importante. A gente querer melhorar, né? Trabalhar para uma melhora. Bom não está hoje, né? Eu creio que 100% pelo que a gente vê, pelos históricos, eu creio que não vai ficar porque a demanda é muito grande. A cidade não para de crescer, se aumenta um posto e coloca e dobra um de médicos. Daqui 3, 4 anos, aumentou a população, já não é mais o suficiente. Você tem que colocar mais estrutura, né? Isso é obrigação do poder público. Não vou dizendo que não é. É obrigação. Mas a gente entende que quando você começa a melhorar isso, quer dizer que você está tendo um olhar diferenciado para a cidade. Igual eu digo, tem que melhorar e muito, né? Essas áreas. Mas a gente já começa a ter uma projeção para o futuro, né? Para ter um futuro melhor, para ter um futuro melhor nessas áreas, né? Que padecem hoje, né? Que é a questão de infraestrutura e saúde, a saúde principalmente, porque a gente só vai atrás da saúde quando a gente precisa, né? Senão a gente procura nem passar perto de um posto. E às vezes a gente tem uma demora para ser atendido, tem uma demanda muito grande. Isso, você está com dor, você está passando uma dificuldade, né? Você vê aí algumas tragédias acontecendo em Três Lagos que partem o coração da gente, né? E a gente gostaria de fazer muito mais. A gente tem essa vontade. E tem cobrado o atual gestor para que ele possa fazer. E o que tem nos surpreendido e que ele tem nos atendido. Isso é importante. Eu volto a falar. Ele tem nos atendido nessa área. O atual gestor hoje, o atual prefeito, toda vez que a Câmara pede, que a Câmara vai atrás, ele nunca se negou em querer atender. Tanto na parte de infraestrutura e também que são as partes que padecem, tanto como na parte de saúde. A gente vê todos os postos, novos postos sendo feitos, saúde, a gente vê postos sendo reformados. E a força tarefa que foi feita entre Câmara, Prefeitura, Governo Estadual, para que o Hospital Regional ficasse pronto, entregue, né? A gente colocava muitos problemas, a demora de ficar pronto na conta do governo do Estado, do município. Na verdade, foi um problema com a construtora. A construtora não conseguia fazer, não conseguia entregar, e sempre com aditivo, senão ela parava a obra, ameaçando, e o governo tentando terminar. E isso ninguém falava, né? Mas foi uma questão realmente, uma força tarefa para que terminasse. Pronto, terminou. Agora vai começar a funcionar no Universitário da Cidade. e eu creio que aí começa a desafogar um pouco. Essa é a ideia. Então, a gente fica contente porque está começando a melhorar. E fica triste quando as pessoas a gente vê acontecer algumas tragédias, principalmente na área da saúde, como aconteceu recentemente. Não vou estar falando porque a gente não precisa fazer política com isso, mas a gente fica sentido, né? Então, e dá a impressão talvez que está tudo ruim, que também, igual eu estou falando, precisa melhorar, mas a gente entende, tem essa percepção de que haverá dias melhores. Com certeza, a gente torce para isso, né, André? Obrigada pela sua presença, viu? E assim que tiver marcada a audiência do Cinturão Verde, vamos aqui divulgar, tá bom? Tá bom, eu agradeço, Ana, mais uma vez, né, por esse meio de comunicação que é muito sério, dá oportunidade para que a gente possa explanar o que acontece na política local e desmistificar, né, algumas místicas que as pessoas colocam, né? Então, eu que agradeço vocês mais uma vez para a gente poder ter vindo aqui e estar falando um pouquinho da política. Obrigada.